Oferecimento Hortifruti Opa! É o poder público investindo no esporte, isso é muito importante como uma inclusão social inclusive. Completamente, é um resgate mesmo de valorização, principalmente agora no evento pós-pandemia, que a gente pode fazer agora com total segurança, para que tanto nossos esportistas, quanto as pessoas que estão também precisando de um lazer, de uma diversão, vejam o que há de melhor na nossa região. É, parabenizar e abrir as portas de Ponto Belo, para receber o Alain, vereador e presidente da Câmara de Montanha, amigo Kleber aqui, que eu conheço já há muitos anos também, que é vereador em Montanha, muito bem representado do Legislativo aqui hoje em Ponto Belo, pelos dois, e parabenizar o André Sampaio, nosso prefeito de Montanha, vizinho aqui, que eu tenho certeza que está fazendo um belíssimo trabalho em Montanha. Parabéns André. Ponto Belo e festa, vai ter um grande espetáculo hoje, nós trouxemos aí alguns jogadores da Bahia também hoje, para reforçar o time, e com fé em Jesus Cristo, nós vamos levar essa vitória hoje. E as palavras aí das autoridades, daqui a pouquinho daremos início ao grande clássico da carne de sol, Ponto Belo versus Brasiliense. Lembrando, Márcio, que hoje está completando, Lu, 10 ânulos, que o Dragão do Norte foi bicampeão da Copa Norte, lá em Barra de São Francisco, contra a fortíssima equipe do Barra de São Francisco. Beleza, começou o jogo, rolou a bola. Então é um jogo muito perigoso, a equipe do Brasiliense precisa jogar e sair para o jogo. Olha lá o Márcio, tem... Gol! Gol! É do Brasiliense, Bocão faz, 1 a 0, e ele vai lá nas câmeras. Eu vi a jogada, cara, o cara desistiu da bola, ele não, não desiste, foi lá e fez o gol. Bocão fazendo, 1 a 0. 1 a 0. Agradecer de forma especial ao governo do Estado do Espírito Santo, o senhor Renato Casagrande, e a toda a equipe da Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, ao Júnior Abreu, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela parceria com a equipe LDC, promovendo o esporte em Capixaba, e mais uma vez, realizando essa maravilhosa Copa Norte, que é a Libertadores do Estado do Espírito Santo. Um abraço a toda a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, o Júnior Abreu. De bola maior do que o Brasiliense, olha lá, olha lá, vamos ver o gol primeiro, olha só o chute, gol do Ponto Belo. Se João Pedro limpou da entrada da área, puxou para a perna canhota, bateu, o Caio voou no cantinho, mas não conseguiu defender. Definindo aí os confrontos aí da próxima fase, né? O Internacional de São Mateus vai encarar lá, vem aí o Ponto Belo, Márcio. Tá aí então, olha só o chute, bela defesa, bela defesa, mas já estava impedido no lance. Prefeito, queria que você mandasse um abraço para a equipe de produção nossa, uma equipe em vitória trabalhando firme, Elton Assunção, que você conheceu ou conheceu, e a Lu aqui, quero que você mande um abraço para essa equipe que vai fazer uma transmissão redondinha. Obrigado, Elton, obrigado, Lu. O trabalho de você sendo elogiado aqui de fora a fora, no nosso estado de ponta a ponta, de montanha, de Ponto Belo até Batiba, minimamente já foi pela Itália também, ou seja, isso é uma transmissão de qualidade, muito bem feita. Parabéns, Elton, parabéns, Lu. Classificadas as duas equipes, Ponto Belo e montanha, o clássico da Carde Sol poderá se repetir lá na frente, mas eu acho importante isso aí. Muito bom, muito bom mesmo. O jogo foi duro, foi pesado, o jogo de duas equipes que realmente chacaram a vitória, parabéns, gente, Ponto Belo, pelo jogo. Agora seguimos à frente, vamos chegar nos nossos próximos jogos. Ponto Belo é um time rival de montanha, a gente já sabe a tradição aqui, já é bem rival aqui, entendeu? A gente sabia que o jogo ia ser bem encerrado aqui dentro, foi um jogão, entendeu, para quem assistiu. Eu fiquei feliz pelo resultado e pela classificação também de Ponto Belo, que é conterrando do lado da gente aqui, entendeu? É, classificação boa, fizemos um jogo muito bom em casa, viemos aqui praticamente classificados, só que a gente sabia que o jogo aqui ia ser muito difícil devido ao gramado, muito ruim. Isso atrapalhou até o nosso time, sair jogando igual a gente é acostumado, mas muito feliz com a classificação, agradecer a todo mundo aí que está nos apoiando. Obrigado a galera aí, tamo junto. Vamos para o próximo jogo aí. Valeu, galera. É, agora vamos trabalhar bastante, né, a semana, ver o que o professor vai passar para nós e ir forte para lá, né, para tentar pelo menos ganhar lá e trazer para cá, né, uma vitória que seria bom demais para o Ponto Belo. Quanto à questão da classificação, né, foi suado, o time do Brasiliense, eu conheço a maioria ali, é um time muito bom, né, a gente, graças a Deus também, graças a Deus fez um belo jogo também e conseguimos igualar com os caras, que não é fácil, o time favorito a chegar ao título, né, a gente precisa de mais umas duas peças para também, né, ficar encorpado e ser favorito ao título também, que esse é o intuito, né, a gente, quando entra na competição, a gente tem que pensar em ganhar, né. Copa Norte é aqui! Um abraço especial a todos vocês, obrigado pela participação, tamo junto, até a próxima, se Deus quiser!